Todas buscam se gostar mais, então eu acredito que uma acaba inspirando a outra, às vezes até mesmo sem querer. Então essa união é muito importante, tanto para o coletivo quanto para o individual. A união com a dança me traz vida, me faz me sentir viva, me faz olhar mais para o outro, além de olhar para mim, além da melhora no coletivo, o nosso dia a dia, o lidar com o outro, eu acho que tudo melhora. A arte em si, obviamente falando sobre a dança, mas a arte em si tem um poder muito, muito forte em mudar tudo. Eu acho importantíssimo a gente achar algum meio de se expressar, não necessariamente precisa ser na dança. Pode ser através do crochê, pode ser através de teatro, pode ser através de pintura. Então uma forma de se expressar é a dica que eu dou para todas as mulheres, para que elas encontrem o seu jeito de se expressar, seja através da maquiagem, seja através de redes sociais, de escrever, enfim. Tudo o que traz essa liberdade, porque uma mulher presa não é uma mulher feliz. Eu acho que é uma mulher feliz. Eu acho que é uma mulher feliz.